Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo, vale aquilo que eu acho, que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou o Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas com conteúdo ético de qualidade democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. No programa de hoje, vamos conversar com a escritora Mili Lacombe, que vai falar um pouco a respeito do contexto político atual que o Brasil tem enfrentado e diversas outras questões importantes aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, Mili Lacombe, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson. É um prazer enorme estar aqui para falar desse tema tão importante, né? Que é o nosso país, a nossa nação. Agradeço demais o convite. Prazer tê-la conosco, Mili. Inicio nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco quem é Mili Lacombe, quem é que está aí dentro conversando conosco. É uma pergunta difícil essa de responder. Todos os dias eu me pergunto quem sou eu, né? Mas, assim, de uma maneira mais simples, eu sou escritora, eu sou corintiana, eu sou lésbica, eu nasci no Rio, mas morei a vida inteira em São Paulo. Atualmente eu me mudei, estou no sul de Minas. Sou alguém que busca incessantemente entender o que é esse país, o que são essas relações que a gente constrói todos os dias aqui. E trabalho do jeito que eu consigo em busca de alguma justiça social, né? Que eu faço com a minha caneta, escrevendo e tentando distribuir esse conhecimento do que eu vou adquirindo ao longo do caminho, né? Em busca de um país mais justo, um país que entenda a sua história de horror e a tragédia sobre a qual a gente foi erguido, né? E que a gente consiga se desconstruir de algumas verdades pra poder construir um futuro. Ao invés de voltar para os períodos de colonização e exploração, né? Que a gente possa avançar, né? Avançar, sobretudo, na construção de uma nação, né? Que muita gente confunde a diferença do país pra nação, né? A nação requer pluralidade, respeito às pessoas, a todas as cores político-partidárias, culturais, de orientação sexual, de cor, de gênero, de tudo isso, né? Na verdade, é a pluralidade que constrói uma nação, né? O país é só aquele riscado geográfico, né? Há muito mais valores que constroem realmente a casa onde nós moramos, que é essa nação, esse país, né? Perfeito. Bom, Mili, e falando um pouquinho a respeito desse atual momento que nós estamos vivendo no Brasil, o que é que você pode dizer dessa representação política que nós temos? Seja no Congresso, quando a gente pensa na representação institucional, Câmara, Senado, como também na própria Presidência da República, né? Que mensagem você tem tirado dessas instituições, dessas pessoas que estão nas instituições no momento, né? Há realmente uma sintonia com a população brasileira ou a distância está muito grande? Ai, Robson, a distância está muito grande, né? Eu acho que a gente falhou em entender os desejos que elegeram o Bolsonaro. Eu acho que a gente ficou muito concentrado em gritar o absurdo que era a normalização, a naturalização de um candidato que nunca escondeu ser uma pessoa de valores fascistas, né? E aí, quando a gente usa a palavra fascismo, tão criticada, né? Durante a campanha e durante a eleição, diziam que a gente estava exagerando. É preciso entender que o fascismo não é um fenômeno localizado na história, né? Há algumas décadas. O fascismo é um modo de gestão de vida. É um modo de distribuir pulsão de morte. É um modo de você colocar um líder que parece apaspalhado no poder, financiado por uma elite financeira, e fazendo uma destruição completa e absoluta em nome de um acúmulo de riqueza que vai para a mão de poucos. Isso é o fascismo. Então, eu acho que quando a gente se preocupou apenas, e eu me incluo nisso, tá? Um derrar que a gente estava elegendo um fascista e que quem votasse nele também era fascista, eu acho que a gente falhou em entender o enorme desejo anti-institucional que moveu boa parte desse eleitorado, né? Pessoas que não são mais representadas por nenhum poder da república. Pessoas que estão à margem de interesses econômicos. Pessoas que estão esquecidas e que votaram nesse monstro exatamente porque não havia mais, para elas, nenhuma esperança. E tinha alguém ali dizendo, eu sou ante tudo isso que está aí. Eu sou ante todas... Eu não sou um político. Eu é que vou consertar todas essas coisas porque eu não sou igual a tudo que já veio. Havia um desejo real e até legítimo dessas pessoas. Então, eu costumo dizer que há dois tipos de eleitores do Bolsonaro. Esses eleitores que estavam fora e continuam fora, né? Porque... Continuam fora, né? Continuam fora. E os eleitores que votaram em nome de um interesse econômico, sabendo que haveria ali um soldado que marcharia com o destino ao acúmulo dessa riqueza na mão de poucos. Que é o que a gente está vendo acontecer. E como você falou muito bem, na verdade, não é um caso só do Brasil, né? Nem de fascismo, nem mesmo dessa forma de política. Se nós observarmos no planeta, né? Há lugares onde, com muito mais intensidade, vem se acelerando todas as características, todos os tópicos do que a gente conhece, chama de neoliberalismo. Que, para usar uma linguagem mais simples, o neoliberalismo que é, digamos assim, a exacerbação. É a, digamos assim, é uma velocidade, uma força maior dada às questões do próprio capitalismo. Digamos assim, é um capitalismo mais feroz, né? Mantido por essas características do neoliberalismo. E quando algumas pessoas pensam, ah, mas Bolsonaro é um louco, é um doido. Mas, na verdade, ele sabe exatamente o que está fazendo. Está cumprindo uma pauta que não é só cumprida no Brasil, mas em várias partes do mundo, como foi o caso do Donald Trump. Hungria, Turquia, aconteceu no Reino Unido, né? Com características separatistas também em relação à União Europeia. Você foi para a Cataluña, na Espanha, a mesma coisa. Você foi para as Filipinas, você tem líder político do mesmo jeito que se comporta o próprio Bolsonaro. Então, eles cumprem uma agenda, uma agenda neoliberal que é o extremo do capitalismo, que não envolve somente, e aí que é importante, que não envolve somente questões ligadas à economia, mas ao comportamento das pessoas. E aí é onde vem o grande problema, não é, Emílio? Que estão perdendo a sua humanidade, né? Sim, exatamente. É isso mesmo, Robson. Eu acho que a gente precisa entender que o neoliberalismo é uma evolução natural do capitalismo. O capitalismo vai dar no neoliberalismo. O neoliberalismo vai dar no fascismo. O fascismo é a válvula de escape. É o que salva o neoliberalismo. Porque, diante de um líder fascista, o neoliberal passa a ser aceitável. Ele vai virar o gestor da barbárie. Com tudo destruído, vai aparecer um Eduardo Heite, um João Dória, que vai se apresentar como o grande gestor. Votem em mim, que eu vou corrigir esse estado absurdo de coisas que está aí. A gente precisa lembrar que esses neoliberais elegeram o Bolsonaro. Esses neoliberais são oligarcas que acumulam riqueza com o Bolsonaro. Eles não estão nem aí para a queda do Bolsonaro. Eles só querem se apresentar como gestor da barbárie, gestores da barbárie, para começar todo esse processo de novo. Esses homens governam o Brasil com um rápido intervalo, que foi a administração do Lula. Depois a gente pode falar sobre ela. Há 500 anos. Então, esse mesmo homem, esse mesmo oligarca, está ganhando um voto de confiança há 500 anos. Agora vai. Não, agora a gente vai voltar nesse cara e agora vai. Agora teremos educação. Agora teremos um país justo. Agora seremos uma democracia integrada. Não acontece há 500 anos. A gente precisa se perguntar o que faz a gente continuar conferindo poder ao mesmo cidadão. Esse agora vai, na verdade, já tem mais de 500 anos, não é, Mili? E importante, como você falou também, não é? Talvez por isso, pelo que você colocou, haja uma dificuldade tão grande para aqueles que defendem a existência de uma terceira via, não é? da história da polarização, não é? Porque, na verdade, você tem de um lado dois projetos políticos muito claros e diferentes. É de um lado o projeto de Lula e do outro lado o projeto de Bolsonaro. Mas boa parte daqueles que defendem a terceira via ou foram eleitores de Bolsonaro ou, quando você pensa no Congresso, vota com os mesmos projetos e defende as mesmas pautas. Talvez não tenha aquele personagem que irrita muitas pessoas, mas quando você vai ver o conteúdo político, não há diferença. Sim, não há diferença. É exatamente isso. Então, a gente fica nessa situação de ficar fazendo um discurso absolutamente paranoico, esquizofrênico, amalucado mesmo, que os liberais, né? Que ganham tanto espaço na imprensa, a gente cobriu, a gente, que eu sou também jornalista, cobrimos as prévias do PSDB. Como se fosse um grande evento. Então, a gente fica naquela situação em que essas pessoas dizem tudo precisa mudar para que as coisas permaneçam como sempre foram. É isso que as pessoas querem compreender. E aí, eu lhe pergunto também sobre quando a gente pensa na importância da representatividade, apesar de que representatividade institucional, em Câmara, Senado, em Congresso, não é tudo, né? Porque, às vezes, não basta, por exemplo, você ter lá a presença de negros, de homossexuais, a presença de indígenas, a presença de mulheres, né? Que representam a maioria da população brasileira. Não basta ter representante lá. É necessário muito mais. E eu gostaria de conhecer o seu ponto de vista em relação a isso, né? Sobre essa necessidade, sobre essa importância de se pluralizar a representação institucional, né? Mas manter a chama acesa também por fora das instituições. Sim. Eu acho que não adianta a gente eleger uma mulher se ela for uma mulher neoliberal, por exemplo. Que vai simplesmente reproduzir todos esses valores que estão aí. Não adianta a gente eleger uma lésbica se ela for uma lésbica neoliberal, liberal, capitalista. Porque ela vai reproduzir todos esses valores que estão aí. Houve mulheres que apoiaram o golpe. Votaram a favor do golpe. Houve mulheres que apoiaram as reformas trabalhistas e da Previdência. Que tanta dor, tanto mal causam e ainda vão causar o trabalhador e a trabalhadora. Então, eu acho que as pautas identitárias e a representatividade são muito importantes. Desde que a gente não esqueça que existe uma ideia maior. Que é uma ideia socialista. Que é uma ideia anticapitalista. Que é uma ideia decolonizante. É uma ideia de a gente se transformar, como você abriu esse programa, numa nação. Numa nação igualitária. Sabendo que sempre haverá ricos e pobres. Não se trata da gente... Porque a gente acha que, para além das liberdades individuais, só existe a dissolução no meio de uma igualidade que vai andar todo mundo de macacão cinza, cabeça baixa, se vestindo do mesmo modo e sem ter liberdade nenhuma. Tem tantas coisas possíveis, né? Entre um cenário e outro. Então, eu acho que as pautas identitárias, elas vão até um limite desse entendimento. De que a pauta econômica, ela é maior. E a pauta econômica tentam fazer a gente acreditar que ela pertence a um grupo muito seleto de homens brancos que tem a figura do Paulo Guedes. São essas pessoas que são autorizadas a falar. Qualquer heterodoxia econômica, economia feminista, economia das populações originárias, economia marxista, qualquer coisa que fuja de uma coisa paulo-guediana é uma doideira, é uma maluquice. Não podemos falar sobre isso. E aí, ridiculariza-se, porque se te ridicularizando, você nem debate. Você tira do debate, você coloca num lugar outro. Então, a gente precisa entender que, sim, mulheres são importantes, populações originárias fundamentais, LGBTs também, PCDs também, desde que as pessoas entendam que o discurso precisa ser anticapitalista. Sem dúvida. E uma outra questão que lhe coloco, Mili, você se posiciona bastante no próprio Twitter também, é bem movimentado. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com quem nos acompanha nesse momento essa questão da... Uma das imagens que acaba representando as situações de pessoas excluídas, esquecidas, desfavorecidas, que é a favela, muitas pessoas parecem que não se incomodam com a existência da favela, com as grandes e gritantes diferenças sociais que nós vivemos no momento, que às vezes está do nosso lado, está batendo a nossa porta. Mas, às vezes, quando determinadas imagens são colocadas para fora, aquilo gera um incômodo. Você cita, inclusive, a questão da Paula Lins Oliveira. Então, comenta um pouco para a gente sobre esse seu posicionamento e por quê. Eu acho que a gente, quando a gente fala assim, a favela, ou as favelas, as periferias, a gente, primeiro, não o entende, a gente não tem o entendimento que isso não é ensinado, a gente tem que ir atrás desse conhecimento. Como elas nasceram? Por que elas existem? Por que elas são um resíduo da escravidão? Desse projeto de horror que foi o Brasil, a fundação do Brasil. O Brasil foi um grande projeto econômico. O Brasil existiu durante 400 anos para fazer a riqueza que seria enviada para fora. E essa riqueza foi construída pela mão das populações escravizadas. que, quando houve a Lei Áurea, foram marginalizadas. Não houve um planejamento de inserção dessas pessoas no convívio social, na vida econômica. Foram pessoas jogadas para fora do sistema. E os trabalhadores que passaram a ser inseridos nesse sistema foram europeus. Uma mão de obra que já trabalhava com essa industrialização lá fora e foi trazida para cá. Então, a gente precisa... E as pessoas... Essas populações foram morar nos morros, nos cortiços, nas periferias. E são esquecidas até... Não houve um reparo, Robson. A gente nunca parou para fazer um reparo à escravidão. A gente nunca parou para fazer um reparo ao grande extermínio das populações originárias que viviam aqui quando os portugueses chegaram. A gente não entende que o Brasil foi invadido. A gente acredita que o Brasil foi descoberto. Exatamente. Então, o Brasil... Como se nada existisse aqui. Como o homem chegou na lua, não tem nada aqui, então vamos tomar conta. Não é bem assim, né? Exato. Então, aí, ontem... Esse caso que você está citando, que aconteceu ontem, é porque... Houve uma grita no Twitter porque o Ajax colocou uma foto do Antony, fez uma comparação. O estádio lotado, depois de um gol do Antony, isso é o que a gente vê. E depois, uma foto, uma imagem que tiraram do Google de uma favela, isso é o que o Antony vê. E começou uma gritaria no Twitter das pessoas... Algumas pessoas dizendo assim, não, o Antony foi criado no São Paulo. Essa não é a realidade dele. O Brasil não é só uma favela. E aí eu falei com a Paola Lins de Oliveira, que me ajuda muito a pensar quando essas situações, quando eu me vejo diante dessas situações. E ela disse, mas é engraçado, né? Por que a favela não incomoda? Incomoda quando vem uma imagem da favela a partir da Europa e as pessoas se apressam em dizer, não, ele não foi criado lá. Quem está falando isso? Precisamos entender quem está falando isso. É uma classe média que não sabe como é a vida numa favela, porque na favela há a socialização, há amor, há alegria, há festa, uma série de coisas que talvez quem mora lá se orgulhe muito disso. E talvez o próprio Antony diga, não, esse é o meu passado, eu me orgulho muito disso, sim. Então, a gente precisa ver quem está falando. E a outra questão é assim, ah, o Brasil não é só favela. Será que não é? Será que essa não é a nossa realidade? Quem é a maior parte da população do Brasil? Então, é assumir essa nossa identidade, sim. E não se trata de romantizar a miséria, de celebrar a miséria, mas de reconhecer. Reconhecer. Reconhecer a miséria, exatamente. Perfeito. E um dos grandes autores da nossa... Inclusive, da vida política também, por um tempo. A vida política partada aqui foi o Darcy Ribeiro, no seu livro Fantástico, O Povo Brasileiro. Ele narra exatamente como foram trucidados os povos originários, como foram escravizados os negros que vieram da África e os que aqui estavam se reproduzindo em suas famílias. E separados das próprias famílias ainda tem isso. E veja que outra tragédia. Quando veio a história da Lei Áurea, os negros que não tinham absolutamente nada, eram literalmente propriedade, passaram depois, entre aspas, do fim da escravidão, a ser um nada sem coisa nenhuma. Porque a eles não foram dados um pedaço de terra, não foi dado um lugar onde viviam, onde moravam, um machado, algo com o que se pudesse ter a condição de trabalhar, não foi dada a oportunidade de ler, de escrever. E é interessante ver, hoje em dia, tanta gente criticar a situação de cotas, mas não sabe o que foi negado a toda essa população, que é a maioria da população brasileira, ao longo de séculos. Sim, exatamente. E a gente esquece também, Robson, que quando você mata uma população, você mata todo o conhecimento de uma população. Você mata uma epistemologia, você comete um epistemicídio. Então, o que restou para a gente? Uma ideologia apenas, aquela que vinha da Europa, que era a liberal, que é reproduzida em todas as instituições. A gente não tem nem a chance de conhecer outras ideologias. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que nasceu numa família de classe média alta, eu dei errado, porque eu fui olhar para fora do que me foi ensinado. E eu acho que todo mundo que tem um pensamento mais radical à esquerda, no Brasil, e talvez no mundo hoje, e estou falando de mundo do hemisfério norte, tenha dado errado. Porque o escopo das coisas aceitáveis é como se dissessem assim, olha, vocês podem, dentro desse escopo que eu estou oferecendo para vocês, que vai do centro à extrema-direita, aqui dentro vocês podem debater à vontade. Fora dele, não pode. É como quando estava para ser aprovada a reforma da Previdência, o que você via nos canais de notícia era um debate acirrado entre quem era muito a favor da reforma e quem era a favor da reforma. Então, não havia nada para fora desse escopo. Então, para você olhar para fora desse escopo, é como se você estivesse no show de Truman. Você precisa sair daquela bolha. Você precisa se permitir conhecer outras coisas, até para você poder negá-las, se esse for o caso. Mas a gente tem ensinado a seguir uma ideologia apenas, que é a de todas as instituições, as escolas, as igrejas, os aparelhos de reprodução midiática, as redes sociais. É uma apenas. De um extremo do centro à direita. É isso. Tudo que é para fora da esquerda, para fora disso, é comunismo. Não pode, não vamos falar sobre isso. Isso está fora do jogo. Isso é golpe abaixo da cintura. No seu entendimento, eu gostaria, inclusive, você, digamos assim, faz uma cobertura fantástica do lado esportivo e do futebol. Eu, particularmente, já não entendo tanto de futebol, mas eu gostei, como observador de fora, do próprio futebol, às vezes eu faço algumas reflexões mais sociológicas ou politicológicas. Estou inventando essa palavra aqui para brincar um pouco. mas, no seu entendimento, Mili, por que tantos jogadores de futebol, que inclusive vem de uma origem, a maioria deles, assim, tão popular, acabam se identificando com a própria figura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e chegando a tomar a postura de defendê-lo. Sim. Eu acho que aí a gente vai ter uma mistura de consciência de classe ou falta de consciência de classe com o machismo. Porque o regime, ele é sagaz, o sistema é muito inteligente. Quando a gente entra, quando você passa a fazer parte dele, quando você vira um ator nele, você é convidado a reproduzir todas essas verdades, por exemplo, a meritocracia. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Então, para cada história... Como se fosse igual para todo mundo, né? Como se fosse igual para todo mundo. E se eu conseguir, é porque eu me esforcei. Se você não conseguia, é porque você não se esforçou. Às vezes você vê a cena do pai que vai passando com o filho de carro, aí olha, tem um pobre recolhendo um lixo para sobreviver. Cena que parece uma fantasia que eu estou criando, mas tão presente no nosso dia a dia. Pessoas correndo atrás do carro de lixo. Às vezes tem pai que olha assim, está vendo, meu filho? Ele não estudou, ficou assim. Será que ele teve oportunidade de estudar, né? Exato. E mesmo estudando, será que ele teve oportunidade de entrar no mercado de trabalho? Porque é um sistema tão maluco, essa maluquice é tão naturalizada que é um sistema que obriga a gente a trabalhar e é incapaz de oferecer trabalho para todo mundo. Então, para cada história de um jogador de sucesso, tem 200 outros que não conseguiram. Mas a história que a gente conta é daquele vendedor de água de coco na praia que virou empresário. A gente não conta as mil outras histórias de vendedor de água de coco na praia que morreram, que foram assassinados, que desistiram, que se mataram. Os invisíveis, né? Os invisíveis, que são a maioria. Porque é muito cômodo também você acreditar, por exemplo, eu cheguei onde eu estou porque eu sou branca, porque eu nasci, é uma rica que me deu todas as oportunidades. Eu não estaria aqui se eu fosse uma mulher negra. Eu não estaria aqui se eu fosse um homem negro. É preciso que eu entenda que eu cheguei aqui por isso. Mas é muito mais confortável, Robson, eu dizer foi meu mérito. Eu cheguei aqui porque eu sou foda. É claro que isso é egóico. É uma faísma que está dentro de todo mundo. As pessoas que chegam lá são levadas a acreditar nisso. E aí eu acho que para esses jogadores que se associam a um líder fascista como Bolsonaro e vieram de situações periféricas, eu acho que a gente tem que somar o machismo também. porque tem uma ideia de homem que está morrendo. É uma ideia de homem que o Bolsonaro faz renascer. Então, as feministas, as populações originárias, os movimentos negros, eles estão colocando para entendimento da geral que existe uma ideia de homem que não faz mais sentido nesse mundo, que ele não vai mais ser o único ditador das regras, que ele não vai mais ser o único criador das leis, que ele não vai mais ser o único aplicador das leis, que ele não vai mais poder bater em mulher, que ele não vai mais poder estuprar a sua mulher dentro do casamento. Então, eu acho que isso é aterrorizante para um tipo de homem que mesmo inconscientemente se alinha a Bolsonaro em nome desse machismo, desse não, eu vou existir, eu não vou morrer. Essa ideia de homem não vai morrer. Eu sou muito poderoso. Então, eu acho que tem o casamento dessas duas coisas, sabe? Muito bem, né? E, finalizando, eu me lembro muito da história que às vezes acontece também, como diz o Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o oprimido acaba se tornando o opressor, né? E você acaba reproduzindo aquela situação de onde você veio, ao invés de se posicionar e ajudar a tentar transformar, né? Mila Combi, eu quero agradecer a sua participação no nosso espaço cidadão, seja sempre bem-vinda, o tempo passa, voou, passou muito rápido, mas magnífica a nossa entrevista, gostei muito, aprendi muito com você e eu quero deixar o momento para as suas despedidas e alguma reflexão que você queira colocar junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu agradeço demais o convite, eu acho que a gente está num período muito incômodo da nossa história, eu acho que a gente está passando por um momento muito triste, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades transformadoras. Eu acho que a gente está sendo convidado a se deseducar, a se desconstruir, a entender o que somos e o que a gente veio fazer aqui sob uma perspectiva nova, né? Eu gosto muito de uma frase do Vladimir Safatle, do professor, do filósofo, que diz não são novas ideias que transformam o mundo, são novos afetos que transformam o mundo. Eu acho que a gente está sendo convidado a se afetar de um outro jeito, por novos corpos, por novos tipos de vida, por novas possibilidades de relação. Eu acho que o afeto, ele é altamente transformador. Não vai ser fácil, mas eu acho que a gente pode finalmente começar a construir uma nação. Estamos conversando com a jornalista e escritora Mili Lacombe. Para você que nos acompanha pela TVT, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão. E a gente espera você lá para assistir a entrevista completa.